Oi, taurinos! Meu nome é Rafaela, tá? Pra quem é novo por aqui, vamos pra matiragem aqui pro mês de março. O que que o mês de março espera pra vocês, taurinos, tá? Essa leitura vai junto com o vídeo da leitura semanal também. Então, hoje eu vou ser lançado seis vídeos. Touro, Virgem e Capricônio pra leitura mensal e pra leitura semanal, tá? Só pra avisar, porque vocês não vão receber todas as notificações, tá? É pra quem tem só lua ascendente, venha no Júpiter e no signo de touro, tá? Todos os oráculos que eu uso, deixa na descrição do vídeo, tá? Quando acabar esse vídeo aqui, você vê o semanal que eu lancei hoje também de touro, tá? O peixe. Aqui é uma previsão pra março, mas pode ser que aconteça depois de março. Então, como é uma previsão e começa a sair aqui um assunto que você... Ah, não tem nada a ver? Cuidado que pode sair uma previsão. Vai acontecer no futuro, você não tá sabendo, tá? Não fique só preso no seu signo solar, tá, ô touro? Dá uma olhadinha nos outros signos também. Ascendente, lua, vênus, júpiter e meio do céu. Aí tem que fazer uma paixão pra saber. Em todo vídeo eu deixo um link na descrição pra vocês fazerem, tá? Foca a câmera. Essa câmera é um problema sério, né? Vamos lá. Corvo com urso. Zebra invertida. O lobo. Tubarão. Touro, eu tô sentindo aqui que você tá... Aí eu não sei quem é, porque são três pessoas que estão aqui, tá? Eu não sei quem é quem é, porque a tiragem ela pode espelhar, touro. Pode ser a situação de uma pessoa conectada a você na tua leitura. Entendeu? Então aqui, se eu considerar... Se eu focar no personagem aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando. Não, você pode ser outra pessoa aqui, tá? Então você pode ser esse lobo aqui. Pode ser... Essa zebra. Eu tô sentindo aqui, touro, que no mês de março você vai ficar no meio de um fogo cruzado entre duas pessoas aqui, tá? Eu não sinto que você vai querer apaziguar essa situação. Por exemplo, pode ser um... Colegas de trabalho. Tem um grupo de colegas de trabalho. Dois vão brigar aqui. E você vai ficar lá no meio, assim, sem que não... Eu tô sentindo que você não quer... Essa zebra invertida tá me dando uma sensação que você não vai querer se intrometer. Tá. Só que assim, touro, você toma muito cuidado também, porque esse negócio de ser neutro numa situação, que pode ter tido uma coisa de maldade aqui... Se ficar sendo neutro aqui em uma maldade, é ser submisso também. Então aqui, ele vai estar falando pra você ouvir as duas versões. Sim, as duas versões. Ainda mais se for amigos próximos, assim. Porque a carta do corvo fala de uma coisa oculta aqui, que tá sendo escondida. Então, por exemplo, tem um grupo de amigos. Vou dizer, eu tô dentro de um grupo de amigos. E dentro desse grupo, de um amigo de bastante tempo, eu tenho um amigo meu que me sacaneia, eu sei, mente, fala mal de mim, eu descubro, eu me afasto. Ah, eu vou ficar neutro, porque... Pô, como assim fica... Aí vai o outro amigo teu, eu vou ficar neutro, porque não quero me também ter... Pô, gente, como é que um amigo teu fica falando mal do outro, touro? Você é feio. Tem coisa que não dá pra ficar neutro, não. Você tem que ouvir as duas versões e saber o que tá acontecendo aqui. Ninguém para de falar com outra pessoa do nada. Então, deve ter um lado... Tu tá tendo um lado do teu lado também, uma pessoa maldosa. Que a outra pessoa do grupo percebeu. Esse negócio de ficar neutro numa situação é uma controvérsia. A gente tem que sempre ouvir as duas versões. Isso aí é inadmissível não ouvir. Mas tem uma pessoa maldosa aqui. Alguma paz tá escondendo uma coisa ruim aqui. E essa... Tem uma pessoa que inocente mesmo, que a outra sacaneou. Essa aqui é fato de espiritualidade. E a pessoa que foi sacaneada é uma pessoa que nem tá querendo ficar como falando disso. Então, muito provavelmente, a pista que eles vão dar pra esse mês aí... É que a pessoa que tá tentando se justificar o tempo todo pra você... É a pessoa que tá com culpa mesmo no cartório. Fez coisa errada aqui. Ó, a casa do rato fala de coisa suja. Me dá a energia desse urso aqui. E não tem... Ele tá falando que você não tem que ficar em... Porque eu sou amigo das duas pessoas. Tem um lado maldoso aqui, Toro. Que não é nem pra você tá andando com essa pessoa também. Tem um lado aqui que se faz de bonzinho, de boa pessoa. Mas não é nem um pouco. Ó, a carta da falsidade. Ó, tomar muito cuidado com você... Ah, rato de novo. Tem um lado sujo aqui na situação. É um tipo de jeito que você não tem que andar, não. Que nem combina com você. Olha, eu det... Eu vou falar por mim. Agora eu vou me metrometer. Eu detesto gente que fica em cima do muro. Eu acho que uma pessoa que não tem personalidade. Nem desculpa. Não, o que que aconteceu? Alguma coisa. Ninguém para de falar com o outro. Não do nada. Fala desse urso. Esse urso tá escondendo alguma coisa. A pessoa que tá mais perto de você... Aqui é a pista. A pessoa que tá mais perto de você, que fica tocando assunto, é a pessoa que tem uma culpa no cartão. Essa pessoa fez uma coisa errada. E por isso que tá saindo essa leitura aqui. Pra te alertar, pra você prestar atenção. A rato fala até de mau carotismo aqui. A pessoa que tá quietinha no lado dela lá, que foi provavelmente a pessoa que se afastou desse urso, é a pessoa que tá certa. Descobriu uma maldade desse urso aqui. Então, ah, eu vou ficar meio... Eu vou ficar aqui... Não. Eu tento saber o que aconteceu. Me dá a energia desse urso aqui. Pra mim, ah, é a pessoa que tá com culpa no cartório. Ah, se fazendo de vítima. A pessoa que tá... Que errou mesmo, que é uma pessoa sacana, tá se fazendo de vítima. Não deve... Você não deve ficar em cima do muro. O universo fala aqui. Não deve. Aqui tá... Tem gente que vai ficar desacordo aqui. Eu acho pra ficar em cima do muro. Rato, rato, diabo. Tá vendo? Essa pessoa aqui que tá errada. A pessoa que tá mais perto de você que tá errada. A outra tá lá vivendo a vida dela. Me afasta. É uma pessoa que tá nem aí. Você pode ser essa pessoa aqui. Se afastou de uma galera de um grupo, pode ser um grupo da tua família. Amizade mesmo, grupo de amigo, povo do teu trabalho, de um curso, seja lá o que for. Você se afastou desse uso, você usa sua irmandade com você. Só que você não tá se importando, doutor. Ou não vai se importar. Tem que ficar explicando pras pessoas. Dani, se as pessoas querem acreditar nesse uso, problema é delas. Eu lavo as minhas mãos. Eu não vou ficar aqui tentando provar, me esgoelando pra provar que eu tô certa. Eu não vou. Eu me recuso. Algum de vocês estão aqui, porque eu tô sem conta de alerta, tá? Ó, você está exatamente onde você deveria estar. Essa carta fala que essa situação é destinada. Eu vou focar que você é zebra. Porque se você fosse a pessoa aqui, não tem muito o que falar, não. Simplesmente se afastou e vida que segue. Essa pessoa aqui, a sacana, é uma pessoa que se faz de pessoa maravilhosa. Essa carta aqui faz de uma pessoa rara. Só que esconde o corpo, faz coisas escondidas. Nos bastidores, essa pessoa faz maldade, doutor. Isso que eu tô vendo aqui. Muito forte essa mulher, tá? Passa a carta em energia feminina. Ela pode ser uma mulher. Mas a maioria de vocês é uma mulher. Ela faz maldade nos bastidores. Manipula nos bastidores. Tem uma capa de boa moça aqui. Ela quer parecer boa moça se fazendo de vítima. Ai, o lobo me deixou. Ai, o lobo, olha só que sacana. Me deixou no momento de falar. Vai cagar, ô. Ô, urso, me perdoe. De vitimismo. Manipulação. Essa carta faz de você... Ai, mê, 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 mê. Vamos ver aqui com o oraco. Preste atenção nesse mês, ô... Ô, touro. Tome ação com paixão. Essa carta faz de você agir. Eu não sei de onde que tiraram, que você tem que ficar no meio do fogo cruzado, não ficar ao lado de ninguém. É que tem uma parte muito errada. Não existe isso, não, tá? Aqui tá uma grande controvérsia aqui. Forget in. Vai devagar, pegue tempo. Gente, amanhã eu devo fazer live na quinta-feira, tá? De bate-bapo e faço leituras pra vocês. Vocês pagam 20 reais e fazem uma leitura lá pra você rapidinho com os espíritos animais. Uma mensagem lá do universo pra você. Tá? Seis e meia quinta-feira. Aparece lá, caso queira. Tá? Sempre bota o papel ali pra lembrar. Imperador. Que pode ser, enfim. Nossa! Um diabo. O julgamento... O touro. Essa pessoa aqui é muito maldosa. Essa pessoa aqui engana muita gente, cara. Esse lobo carrega a verdade dessa pessoa. Vai conversar com esse lobo aqui. Você tá mais do lado desse urso do que do lobo. Tem uma coisa aqui de mau caráter. O diabo só pulando sozinho. O diabo só de maldade. O carro. Vai dessa pessoa. O sacerdotido. Faz coisas ocultas. Isso. Algum de vocês vai acontecer ainda. Então, fique ligado. Não larga a leitura. O mago. Materialização. Finalização com a morte. Essa pessoa aqui que se afastou. É uma pessoa que não quer nunca mais saber dessa pessoa aqui. Morreu mesmo. Quando sai a morte, é uma finalização que não tem volta. É até energética. Aquela coisa. Eu tomei nojo da cara dessa pessoa. Eu tomei nojo. Oito de palpa de troca de informações. Carro. Essa pessoa não é a primeira vez que faz maldade com os outros, não. Essa pessoa tem um monte de calma pra pagar nos bastidores. De maldade que fez. Manipulação. Mentira. Carro. Carro. E o carro tá me dando uma energia, Toro, que é uma pessoa que não se arrepende e fica repetindo os erros. Pagem de ouro. Eu sabia. Eu sabia que ia aparecer a justiça. Essa pessoa tá cheia de calma e pesado pra pagar. Essa pessoa foi maldade nos bastidores. Manipula as pessoas. A justiça faz carma. O que mais? Ah, carta do vitimismo. Ai, minha vida. Não sei o que. Como é que o lobo me deixou no menos difícil da minha vida? Como é que pode? O lobo é uma pessoa insensível. Eu vou mandar essa pra você, Toro. Esse lobo é uma pessoa insensível. Tá culpando a pessoa inocente aqui. Essa pessoa é muito manipuladora. Você tá te custando acreditar, ô Zebra? Porque é uma pessoa que é muito legal. Sempre foi legal com você. Mas essa pessoa é manipuladora. Infantil, emocionalmente. Ah, a lua faz coisas ocultas. Esconde coisas. A personalidade real dessa pessoa, você não percebeu ainda. Você tá desconfiando do que eu tô sentindo. Você tá desconfiando. Três de copas invertidas. Aqui é uma... A festa acabou. Três de copas é a carta das amizades. Invertida. Você tá sentindo que tem uma coisa estranha. Você já está sentindo, Toro. Que tem uma coisa estranha com essa pessoa. A sua intuição tá dizendo que tem uma coisa estranha. Porque tem mesmo. Aqui é uma amizade se desfazendo. Invertida. Mas tá vendo que aqui nesse baralho... Tem um monte de gente se abraçando. Invertida é uma pessoa que é egoísta. Ela não quer estar do lado das pessoas. Só quando convém. Quarto de ouro é uma pessoa egoísta. Ela pensa em si. Ela tá guardando esse quatorinho assim. Ah, meu. Sai daqui. Guarda segredos. O que mais aqui? Preste atenção nesse mês de março aí. Não cai na armadilha. Não cai na lábia dessa pessoa, não. O que que foi, neném? Neném? Oi? De novo, entrou aqui. A justiça. O universo falando pra você ser uma pessoa justa e equilibrada aqui, Zebra. Embaixo de você. Você tem que ouvir as duas versões. Não fica só com uma versão só. A pessoa quando manipula... Eu sempre falo aqui no meu canal. A pessoa quando manipula, não manipula só você. Ela manipula você e as pessoas em torno de vocês. Ela precisa ganhar narrativa. Então, ela tem que confundir todo mundo que tá envolvido. Todo mundo que conhece a mesma pessoa. Ela tem que confundir todo mundo ao mesmo tempo. O sol fala de claridade. A gente não quer abrir a gaveta pra pegar a chuchinha. Ai, é. O universo falando desse negócio de ficar não... Paziguando nada, não. Rei de ouro. Tem mais gente envolvida aqui. Não é só você extrair, não. Essa aqui é uma outra energia. Nove de ouro. Imperador com... Um enforcado. Ó, tem mais gente aqui. Não tá só com você. É um grupo de amigos aqui. Tem mais gente envolvida. Eu só falo até pra você conversar com outros amigos em comum aqui. Um imperador com nove de ouro fala de você ter sua própria opinião. Toro. Nove de ouro é cada independência. Imperador tem o controle da tua própria vida. Você não pode se deixar ser manipulado por esse urso, não. Pra parecer a coitadinha da situação. O forcado fala de você olhar pra uma outra perspectiva. Cuidado em cometer uma injustiça aqui. Você vai gerar carma pra você também. Que eles estão falando. Se você tá vendo essa leitura aqui, não vai ser por falta de aviso, Toro. Ah, oito de copo com ter de espada. Abandona esse mimimi dessa pessoa aí. Que essa pessoa é falsa. Um monte de gente aqui já, tá vendo? Ai, pá de espada invertido fala de mentira. É mentira. Essa pessoa mente muito. Essa pessoa, o urso, mente demais, Toro. Essa tua amiga falsa aí, que brigou com a outra. Famente demais. Fake news. Essa carta em vez de falar de fake news. Ai, péssima companhia, cara. De repente, no futuro... Se a pessoa falar mal... De repente, eu falava mal dessa pessoa pra você. É de uma manipulação aqui. Vai fazer isso com você no futuro. Essa pessoa não tá nem aí pra ninguém. Só que esse pai de espada tá invertido. No cara, é fake news. Eu tô falando aqui que essa pessoa... Provavelmente falou mal dessa pessoa pra você. Mas ele é mentira. Esse lobo aí. Pagem de pau. Mago invertido. Mago invertido faz de uma pessoa manipuladora. Mago alquimista? Ele é um manipulador. Em bom sentido. Mas esse invertido é péssimo. É uma pessoa muito alegre, essa pessoa falsa. É uma pessoa alegre, divertida. É uma boa companhia. Mas é falso. Imperatriz. Maldou uma pessoa linda aqui. Por que essa justiça tá aqui? Mas de novo... De novo, ele abre a gaveta. Ele abre. O que que você tá fazendo? Seis de copas com louco. Ai, é de ouro. Deuxiça. Meu Deus do céu, esse gato, gente. Ai, é de ouro. Você tem uma oportunidade de ficar no lado certo aqui, tá? Roda da fortuna. Mudança de circo destinado. A morte. Aí, agora, está no lado desse lobo aqui. Tá? Uma pessoa que brigou com o urso e simplesmente se deu as coisas e foi embora. Não ficou discutindo com ninguém. Não ficou te procurando também pra nada. Dois de pausa. Ele tá pensando em outras coisas. Se você fosse o lobo aqui, touro. Continue pensando no teu futuro. Você tá olhando pro outro lado, tá vendo? Tô planejando um monte de coisa. Carreira. Eu não tô nem preocupada. Eu não tô nem preocupada. Eu não tô nem preocupada. Inclusive, acreditar nesse urso. É que se matem. Sabe? Eu gosto dessa zeba também. Sinto que você gosta. Mas eu não vou ficar me matando pra provar que eu sou inocente. Eu tô focada em outras coisas aqui. Ainda mais com esse falcão te trazendo pra cá. Tá vendo? E a carta da espiritualidade. A rainha de ouro. A rainha de ouro, ela é equilibrada. Ela é madura. Pra finalizar o tarot. A rainha de paus invertido com o nove de paus. Aqui ficou muito claro. A snow, peraí, gente. Snow, sai daí. Sai. Não, não vai pegar xuxinha nenhuma. Sai daí. Sai. Chega. É mole, gente. Ele pode brincar com xuxinha elástica de cabelo. O que que foi? Hein? O que que foi? Hein? Ai, de paus invertido com o nove de paus. Tá aí por quê? Rainha de espada com o treino de espada. Ai, que tristeza. É, se você fosse lobo aqui, essa ursa te magoou muito. Te magoou muito aqui. Eu tô sentindo uma pessoa que tá meio sozinha, meio isolada aqui. A pessoa te isolou. Eu tô sentindo que esse urso te isolou de um grupo. É sacanagem fazer isso. Ó, nove de espada. Uma tristeza danada. Ó, se você for essa zebra aqui, esse lobo foi muito sacaneado por esse urso, tá? Teve uma profunda tristeza aqui, ó. Pra finalizar o tarot. Cavaleiro de copas e julgamento com dez de ouro. Se tá aqui, ó, se você fosse lobo focado no teu trabalho e carreira, essa situação já morreu pra você. Se tá pouco se lixando, se eu vou voltar a falar com você, se as pessoas vão se afastar ou não. Sabe? Eu não tô focado no meu trabalho. Vamos tirar um oráculo aqui. Oráculo das deusas. Amor incondicional. Ame você mesmo, os outros e cada situação. Não importe o que o externo apareça, possa aparecer. Tô adora, assim, essa carta aqui. Aqui você amando as pessoas, assim. Se você fosse urso, você amou muito essa pessoa. Por isso que você tá tão triste, assim. Essa pessoa te sacanilha de verdade, aqui. Essa carta aqui é muito triste, ó. Transformação. Você está experienciando enormes mudanças agora. Que lhe trarão grandes bênçãos. Então, aqui, touro. Se você é sendo esse urso, sinta-se em paz. Não se preocupa se as pessoas vão se afastar de você ou não. Eu acho que você não tem que ficar correndo atrás das pessoas pra explicar que esse urso é uma pessoa falsa. Você não precisa fazer isso. Foque no teu trabalho, na tua carreira, no teu estudo aí mesmo. Se alguém te procurar pra querer ouvir a sua versão. Porque o certo era as pessoas fazerem isso. Então, se você fosse fazer, o certo é você procurar essa pessoa aqui pra atender ao lado dela, dele aqui. De repente, se o urso falava mentira desse louco pra você, Uzebra. Você nem tá sabendo da mentira. Tá? Tem uma injustiça aqui nessa leitura. Uma grande injustiça. Tá bom? Então, isso. Essa energia aí pra... É importante pro mês de março. De repente, isso aí vai se intensificar nesse mês. Tá? Pra você prestar atenção se você for essa zebra. Que essa pessoa que fica fazendo falada de vítima é a pessoa que mais tem culpa no cartório. Tá bom? Então, é isso, gente. Veja outra tiragem de hoje, da semana de touro. Tá? Beijo.